O fervor do povo de Fortaleza, o povo do Ceará e em particular o povo de Fortaleza, é um povo muito fervoroso, muito voltado para as coisas de Deus, muito voltado para a busca de realização. Isso é louvado. E eu senti isso, razão pela qual eu escolhi Fortaleza como local para a gravação do próximo ao TVP, este deveria. Agradeço ao Alderson, a TV Diário, que também é do TV Show, e como vai ser que o senhor atalhaça um pouquinho, como vai ser esse TVP? Quais convidados, quanto tempo de duração a gravação? Grande abraço ao TV Diário, também nosso agradecer. E eu digo assim, eu praticamente fui o produtor artístico e o produtor musical. Claro que nós contamos com profissionais qualificados, primeiro dizendo, nós temos um maestro, estamos com músicos vindo de São Paulo, de Curitiba, de Campinas. Temos a graça de ter um dos maiores nomes de produção de DVD, que é Santiago Ferraz. Mas eu escolhi o DVD numa perspectiva. Primeiro, músicas que o povo cante. O que eu quero neste DVD? Trazer o povo para essa unidade com Deus. O tema central que eu vou trabalhar no dia 23, e vai ser o marco, porque eu começo em Fortaleza pelo ano de 2011. O ano inteiro eu vou trabalhar ao mesmo tempo. Liberta-me, senhor. O tema vai ser libertação. Libertação do quê? Principalmente de dois fatores, de todos os fatores. Liberta-me, senhor, da ansiedade. Liberta-me, senhor, da angústia. Liberta-me, senhor, do medo. Liberta-me, senhor, da insegurança. Mas existem duas libertações que eu creio que a sociedade precisa muito. E é fundamental. Libertação do alcoolismo e libertação do craque. E eu começo exatamente aqui em Fortaleza, no Terceiro Evangelizar, essa campanha, que como eu disse, termino 2010 e abro 2011. Liberta-me, senhor. Liberta-me, de todos os males que afligem para mim. Falando sobre o repertório, eu escolhi músicas que já fazem parte do cantar do povo, é praticamente o hino, como Creio no Deus Impossível, Ninguém Te Ama Como Eu, A Tempestade Vai Passar, que eu sei que aqui em Fortaleza, uma das...